Fala aí pessoal, saudações ferroviárias, aqui Lucas Evaristo. Hoje vou mostrar para vocês um treinamento sendo realizado com novas tecnologias. E aproveita e deixa para falar do nosso curso de inteligência artificial aplicado à ferrovia, que está com inscrições abertas até o dia 25 de julho. Mas vamos para o vídeo. Nesse vídeo aqui, que é um vídeo da ferrovia Santa Fé, lá nos Estados Unidos, é um treinamento sendo realizado aqui com óculos de realidade virtual. Então vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui. Olha só como é possível a pessoa simular a manutenção na locomotiva, estando só com óculos de realidade virtual, simulando como se fosse um metaverso. Olha só, está mexendo ali no motor, mexendo com a parte de óleo e tal. Pessoal, muito bacana, muito interessante essa forma de treinamento e algo novo. Pessoal, a tecnologia chegou para ficar e é hora de se qualificar. Saudações ferroviárias. E aí E aí E aí E aí Obrigado.